E conformismo, sentimento amargo, cheio de silêncio, sempre o mesmo, certa vez ouviu uma história de glórias feitas memórias, só história, objetivo, propósito, respiro, alívio, hábito, voz, respeito, grandeza, de novo, desperta, força, liberta, surge, ressurge, e então, Na indignação a vitória, da união pela glória, da paixão que nos move, reforja do solo, raiz que renova, juntos, pra conquistar, tudo de volta.